Oi pessoal, sou o Paulo Zulu, tudo bem? Estou num desfile aqui maravilhoso e com 29 anos de carreira eu posso agora participar de um desfile que realmente pra mim, na minha opinião, representa a moda porque a moda pra mim representa todos, tudo não tem um lado, outro lado o diferente o antigo, o novo o preto, o branco, o azul, o amarelo, não existe todo mundo faz parte da mesma coisa e da moda então esse evento está muito bacana juntou todo mundo pra fazer a moda acontecer nessa nova geração maravilhosa que está todo mundo incluído em tudo Te vejo aqui, agradeço, parabéns pela carreira e mais sucesso Obrigado, te vejo aqui, fica com Deus, sucesso